S.M.I.O.E. Every Day! Você escondeu o controle remoto da televisão de novo? E por acaso você já terminou de fazer as suas tarefas? Isso não é da sua conta, menina. Você não é a minha mãe. Sei que você não terminou. Então quem vai assistir televisão agora sou eu. Você não manda, garota. Eu cheguei aqui primeiro. Me dá logo o controle da televisão. Ei, Dudu. Por que é que você está brigando de novo com a sua irmã? Você é muito bravo, filho. Precisa parar de ser assim. Mãe, como você quer que eu não brigue com a Lívia? Ela escondeu o controle da televisão só para eu não assistir. Mãe, o Dudu ainda não fez as tarefas dele. Fofoqueira. Dudu, vá já fazer suas tarefas? Se não fizer, você já sabe. Vai ficar de castigo. Agora parem os dois de brigar. Está feliz agora, menina? Eu quase fiquei de castigo por sua culpa. Não, você quase ficou de castigo por sua culpa mesmo. Eu já fiz as minhas tarefas. E agora, você também deve fazer a sua. Não é justo você ficar aqui de boa sem ter feito suas tarefas. E não é justo você ficar cuidando da minha vida. Nem doeu, seu fracote. Mas o que foi isso? O que está acontecendo aqui? Mãe, o Dudu me deu uma voadora. Mas o que é isso, Dudu? Você ficou maluco? Foi fraquinha mãe. Ela disse que nem doeu. Não interessa. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você está cada vez pior. Agora já chega. Você passou totalmente dos limites. Você está de castigo. Castigo? Sim, vá para o seu quarto. Agora. Não acredito. Era só o que me faltava. Ficar de castigo por causa da minha irmã. Eu tirei 10 na prova de português. 10? Sim. E você? Quanto tirou? Não te interessa. Aposto que você não tirou nem 8. Com essa cabeça enorme, você deveria ser mais inteligente. E quem disse que eu não sou inteligente e a minha cabeça não é enorme? E você que tem esse cabelo horrível, fica se achando. Não percebe que é ridículo. Ei, Dudu? Você está brigando de novo na sala de aula? Não, professora. É esse menino que veio me encher o saco. Ele é folgado. Merece umas porradas. O quê? Você está doido? Você não pode fazer isso. Mas ele é muito folgado, professora. Se tem algo que ele fez que você não gostou, você deve falar comigo. Não pode sair por aí dando porrada nos outros. Ainda mais dentro da escola. Já estou cansado disso. Todo mundo me irrita e eu sempre sou o culpado. Já chega, Dudu. Eu sou a professora. Você não pode falar assim comigo. Você vai agora para a diretoria. O que foi que aconteceu com você, Dudu? Você foi para a diretoria. Sim. E o que a diretora fez? Ficou falando um montão de coisas sobre comportamento e vai falar com a minha mãe. É, acho que agora você se deu mal. Mas eu estava olhando quando você discutiu com a professora. E eu acho que ela não ia te levar para a diretoria. Ela só te levou porque você começou a brigar com ela. Você é muito brigando. Não pode continuar assim. Desse jeito. Você vai acabar sendo expulso da escola. E você, se continuar sendo chata e fofoqueira, vai acabar levando uma voadora. Dudu. Oi, inspetor. Mas o que está acontecendo aqui? Nada não. Só estamos conversando. Conversando, dizendo que vai dar uma voadora na sua colega. Peraí, não foi você que tinha ido parar na diretoria hoje mesmo. Ah é, mas foi tudo um mal entendido. Mal entendido. Pelo que eu estou vendo, me parece que você é um menino muito briguento. Não pode continuar assim. Você deve ter calma e resolver as coisas conversando. A diretora me ligou. Me contou tudinho o que aconteceu. Mas que vergonha, Dudu. Além de você ficar brigando em casa com a sua irmã, agora você está brigando na escola também. Você anda muito bravo. Não pode ser assim. E você já estava de castigo. Então agora, além de você ficar de castigo, você vai ficar também, sem assistir televisão. O que? Como assim? Mas então, o que é que eu vou fazer? Oi Tiffany. Oi Dudu. Fiquei sabendo que você foi parar na diretoria duas vezes no mesmo dia. O que? Diretoria? Duas vezes? Não, não. Foi só uma vez. Mas peraí. Quem foi que te contou isso? Foi a Gabriela. Aquela fofoqueira. E ainda por cima, falou mentira. Calma, não precisa ficar tão bravo assim. Essas coisas sempre acontecem na escola. O pessoal gosta de ficar falando dos outros mesmo. Ah, tudo bem. Mas e aí? O que você acha da gente ir andar de bicicleta amanhã, lá no condomínio? Amanhã não vai dar. Tenho que ir. Tchau. Tchau. Mas que coisa viu? Toda vez que eu vou falar com ela, eu não consigo. Essa porcaria de sinal tinha que tocar bem agora. Agora você anda falando sozinho também? O que você quer? Me deixa em paz. Eu ainda não esqueci que foi por sua culpa que eu fui parar na diretoria. Não. Aquilo foi por culpa sua mesmo. Você ainda não percebeu que toda vez que você se dá mal, é por culpa sua mesmo? Isso não é verdade. E foi você que me provocou. Tá bom. Foi mal. Eu não deveria ter falado aquelas coisas para você. Estou arrependido. Eu também. Eu devia era ter te dado uma lição. Para você nunca mais mexer comigo. O que? Está doido? Eu estou te pedindo desculpas e você está querendo brigar mais. Eu vou embora antes que a gente comece a brigar. Isso. Vai embora mesmo, seu frangote. Sei que você está morrendo de medo de mim. Oi, Tiffany. Oi, Dudu. Vamos na sorveteria no sábado. Sábado. Pode esquecer. O que? A Tiffany já tem um compromisso no sábado. Ah é? E quem foi que te perguntou? Seu intrometido. No sábado, a Tiffany vai no aniversário da minha irmã. Aquele no qual você não foi convidado. Eu não estou nem aí. E não te perguntei nada. Não. Sua irmã disse para mim que vai convidar ele sim. Viu? Pois eu vou pedir para ela não te convidar. Você é muito briguento. Vai acabar brigando lá na festa. Você não manda em nada, moleque. Agora já chega. Você vai direto para a diretoria. Mas foi ele que começou. Mas foi você que foi para cima dele. Vamos. Anda logo. A diretora vai ficar furiosa. Você não tem jeito. Você não tem jeito. Diretora. Diretora. Por favor. Por favor. Acho que você está indo longe demais. Não. Não tem mais o que fazer. Essa é a única solução. Essa é a única solução. Diretora. Deus parabéns, meu querido. Deus parabéns, meu querido. Eu fico muito feliz por isso. Obrigado, mãe. Eu te amo. Eu também te amo muito, meu amor. Mãe. Oi, Nina. O que você quer? Mãe. Eu tirei nove na prova de matemática. Nove. Nina, então você está precisando estudar mais. Você não anda estudando direito? Mas é claro que eu estou estudando direito, mãe. Ninguém da sala tirou dez nessa prova, mãe. Todos tiraram notas abaixo de oito. Só eu e uma outra menina que tirou nota nove. Mas o seu irmão tirou nota dez na atividade de artes. Mas em artes eu tiro dez também. Então estude mais para tirar dez em matemática também. Mas que cara é essa? O que aconteceu? Mãe, hoje eu caí com tudo na aula de educação física. Bati o bumbum com tudo no chão. Minha nossa. Nossa, doeu muito, mãe. Mas agora eu estou bem melhor. Ufa, ainda bem. Mãe. Oi, filho. O que foi? Mãe, eu bati o dedinho do pé na quina do sofá. Oh, minha nossa. Tá doendo muito, mãe. E dói mesmo, filho. Oh, coitadinho. Você quer que eu faça uma massagem? Não, mão. Acho que não precisa. Quer que eu coloque gelo? Não precisa, mãe. Quer ir no médico para ver se está tudo bem. Não, mãe. Acho que vou ficar bem. Eu queria tomar um sorvete. Sim, mas é claro. Vamos na sorveteria. Eba, eu também quero. Não, você não. O que? Mas por que não, mãe? Vou levar o seu irmão na sorveteria, mas você precisa ficar aqui em casa. Estou esperando o carteiro chegar com a minha encomenda que comprei pela internet. Mas eu trago um sorvete para você. Ah, tudo bem. Eu gosto de paleta mexicana de morango com recheio de leite condensado. Nossa, mas e se não tiver essa? Pode trazer qualquer uma, menos de limão. Ok, estamos indo lá agora. Não acredito. Só porque o Nino bateu o dedinho no sofá, ela perguntou até se ele precisava ir ao médico. Ofereceu gelo e até massagem. E agora vai levar ele na sorveteria. E eu que levei o maior tombo na escola, ela nem liga. Ela levou ele na sorveteria e me largou aqui sozinha. E no outro dia que eu tirei 9 na prova, ela nem ficou feliz. Qualquer mãe ficaria feliz. Mas ela só ficou feliz com o Nino, por ter pintado uma porcaria de um desenho e ter tirado 10. E eu que fiz um montão de contas naquela prova. Ela nem liga. Ela me amava muito, antes dele nascer. Odeio ele. Nina, mas o que é que está acontecendo aqui? Por que o seu irmão está chorando? Mãe, ele não deixa eu assistir televisão. Só porque eu mudei de canal, ele começou a chorar. Eu estava assistindo mãe. Mas você já estava assistindo há mais de uma hora. Agora é a minha vez. Mãe, por favor. Deixe eu assistir. Nina, deixe ele assistir. Ele já estava aí. Mas mãe. Não discuta comigo Nina. Deixe seu irmão assistir. Ai meu pé. Não acredito. Aquele infeliz do meu irmão deixa os seus brinquedos espalhados pela casa toda. Parece até que ele faz de propósito. Só para eu me machucar. Quer saber? Eu vou jogar essa porcaria bem longe daqui. Minha nossa. Acho que eu quebrei. E agora? Eu não devia ter dado uma voadora no carrinho. Na hora que o Nino ver o carrinho dele quebrado, ele vai ficar chorando. Calma Nino. É só um carrinho. Não mãe. Não é só um carrinho. É o meu carrinho favorito. Eu gosto muito dele. Pare de chorar. Eu vou comprar um carrinho novo para você. O quê? Vai comprar um carrinho novo para ele, mãe. Não acredito. Já estou te pedindo para comprar o meu iPad há quase um ano e você fica me enrolando. E agora? Esse moleque infeliz chora um pouquinho no seu ouvido e você vai correndo comprar um carrinho novo para ele. Isso não é justo. Isso não é justo. Nina. Não estou gostando desse seu comportamento. E o seu iPad é muito caro. Eu não consigo comprar ainda. Já o carrinho para o seu irmão, eu consigo comprar. Mas isso é errado, mãe. Você só compra as coisas para ele. Odeio esse moleque. Nina, pare com isso. É melhor você ficar quieta. Não, eu não vou ficar quieta. Já estou cansada disso. Vá já para o seu quarto. Você está de castigo. Não acredito. Ela realmente não me ama. Como pode fazer isso comigo? Ela nem liga para o que eu sinto. Só elogia o meu irmão. Só se preocupa com o Nino. Ela nem liga para mim. Ela só ama ele. Quer saber? Eu vou embora dessa casa. Quero morar com a minha tia. Ela sim me ama de verdade. Ela nunca faria isso comigo. Mas antes, tenho que me vingar do meu irmão. Ele vai ver só o que eu vou fazer. E vou ligar para a minha tia hoje. Vou contar para ela tudinho o que está acontecendo. Tenho certeza de que ela vai me entender e vai ficar do meu lado. Mas tia, você precisava ver como ela me tratou. Ela me colocou até de castigo. Acho que ela me odeia. Não, ela não odeia você. Pare de colocar bobagens na sua cabeça. Sua mãe te ama. Ela sempre vai te amar. Eu sei que isso não é verdade. Vocês só devem estar passando por uma fase difícil. Amanhã eu estou indo viajar. Vou voltar no mês que vem. Quando eu voltar, você pode passar uns dias na minha casa. Não, tia. Por favor. Me leva nessa viagem junto com você. Eu não posso fazer isso, meu amor. E você tem a escola também. Não pode ficar faltando. Fique calma. Tudo vai se resolver. Posso morar na sua casa enquanto você estiver viajando. Não, meu amor. Você não pode ficar lá sozinha. Agora aquele moleque vai ver só. Vou quebrar todos os brinquedos daquele infeliz. E se ele ficar chorando, dou uma marretada. Nina. Mas o que é que você está fazendo aqui no meu quarto com essa marreta? Eu. É. Nada. Nina. Eu queria te pedir desculpas por causa daquele dia da televisão. E também por às vezes ser tão chato. Me perdoe. Eu pedi para a mãe não comprar o carrinho para mim. Pedi para ela comprar o seu iPad. Nina. Me perdoe, filha. Não vamos mais brigar. Eu amo muito você. Eu também amo muito vocês. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. E aí ILE every day!